Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Avento Luiz C, Projeto da Mar, aqui quem está falando é o Rio de Janeiro, hoje a gente vai estar rodando aqui esse rio, já passei aqui uma vez, só que na época era inverno e a gente passou aqui de novo para dar uma olhada como é que está. Tomei o roxo hoje, como já devemos perceber, é que ontem, sábado, fui positivado em Covid-19, mas não estou sentindo nada, graças a Deus, só fiquei um pouquinho roxo, tranquilo, fui na paz, já tomei a primeira dose, a segunda, o repouso, então estou bem tranquilo. E estou claro, né, mantendo aí o isolamento social. Olha lá, olha que bacana, esse barulho que está ouvindo aqui, gente, ó, é essa corredeirinha aí, e ali no inverno, estava difícil de morar, mas hoje, como a gente vai lá, vamos ter que ir mais de longa, bora lá! Olha isso aí, gente, aqui nós deparamos com a penca, né, do maracujá, olha que bacaninha, olha que flor, mais magnífica que esse maracujá dá, e está bem carregado aqui, né, você pode ver, ó, pertinho aqui que tem, ali, ó, tem mais pendurado ali, sem contar também, você encontra aqui, ó, no baixinho, 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 daqui uns dias a gente vem aqui, para estar, opa, tinha uma abelha aqui, para a gente estar, então, saboreando isso aqui, que beleza! Isso é bom para os animais, né, que acaba tendo aí mais opção de alimento. Olha lá, que magnífico, muito bonito, gente, é isso aí! Então, agora a gente se deparou com esse pé de árvore aqui, gente, olha que bacana! Ele vai perdendo a sua, a sua casca, e vai ficando bem vermelho, muitas pessoas chamam isso de bindoinzeiro, né, Olha só que legal, olha, tá? Então, ele perde a sua casca, e ele fica aí nessa coloração aí, ó, muito bacana, até a mão da gente fica, é, vermelhada, e é muito legal, e tem muito dele aqui no meio, tá? E aqui a gente já consegue ver lá embaixo, então, a cachoeirinha, vamos descer lá! Olha aí, pessoal, estava meio entupido, né, tinha umas raízes obstruindo ali, ó, eu fui lá, fiz a limpeza, e ela voltou normal ali, olha que bacaninha! E claro que a gente vai dar uma refrescada ali, né? Vamos lá, então! Vamos lá! Nossa! Nossa! Olha! Que peso dano mal! Gostoso, mas só que tá no tempo, muito bom, gente! Mas o gelo tá brincando! Nossa! Nossa! Que maravilhoso! Já valeu, valeu a pena já, bora lá! Pronto gente, deixamos ali então uma queda, né? E vamos continuar descendo mais um pouco o rio ali, né? Olha isso aqui, é uma encosta, uma formação rochosa aqui, que tem que tomar cuidado, olha que bacana, uma mina surgiu aqui na encosta, olha que legalzinho, tá? Tá brotando aí da terra, então tem que tomar cuidado porque esse musgo, esse slick que forma aqui, é muito escorregadio e a gente tem que tomar um cuidado danado, né? Olha só, mais cachoeira, olha isso! Muito da hora, né? E esse monte de folha, gente, que vocês estão vendo aqui no chão, é tudo causado pela formiga cortadeira, tá? Elas estão tomando porra aqui, olha, e a gente vai continuar aí, olha, claro, com bastante cautela, porque se escorregar aqui é direto dentro da água, e não vai ser tão ruim porque a água está uma delícia, está boa para tomar banho, vamos lá! Olha que engraçado isso aqui, dá uma olhada isso aqui, pessoal! Olha que engraçado, está vendo isso aqui? Olha só, passou dentro do galho, ficou presa a borracha que vem lá da cidade, olha! Cada coisa, né? Ainda a gente vê muita sujeira em torno do rio, tá? Ainda temos que tomar muita providência aí para melhorar, conscientizar, né? A gente encontra demais, aí, olha, latinho de cerveja, garrafa pet, um monte, um monte, um monte de coisa, até a bola a gente já encontrou, né? Olha, falar em bola, olha lá! Isso aqui desce da galeria, vem no meio do espaço, vem lá da cidade e vem parando, gente, olha isso aqui! Olha a quantidade de bolinha! De piscina de bolinha, né? Um monte aqui, gente! Isso aqui é o duro! Então, a gente procura pisar na água o mínimo possível dentro do rio, porque já a gente sabe que esse rio, ele recebe a poluição urbana. Agora, quando é mina, ou aqui, igual aquele riozinho que eu banhei agora há pouco ali, olha, tranquilo, porque não tem esses problemas aí. Agora, esse principal que eu estou descendo, ele sofre e sofre muito. Vai, vamos lá! Olha, gente, nesse caso aqui, olha, a torneira ficou presa ali, e a raiz abraçou ela, olha, e não tem quem arranca. Imprensou ali com as raiz. Você vê bem o que a natureza é, né? Tem que se adaptar. A gente vai ter que tomar algumas providências, né? Está demais, gente, demais! Não é só aqui, não. É o mundo todo. Parece que está deixando a natureza de lado. Olha isso, gente. Lugar perfeito, bonito, maravilhoso, com esses contrastes aí, olha. Muita sujeira, muito lixo agarrado nas margens. É complicado, né? É complicado. Olha só que bacana. Vamos ver as coisas boas também, né? Mesmo que seja feito com a força da água, é aquela história. Nós estamos sempre em transformação. Essa enxurrada que passa por aqui, essas areias aqui, olha, ou a que está aqui no barranco, ela vai ser jogada pelo rio, e esse depósito, esse sedimento, vai para lá perto do Paranazão. E dali vai ser empurrado para outro lugar. Sempre, sempre, sempre vai estar em transformação. Aqui estão vendo as pegadas dos animais. Mas, não consegui identificar qual que é, não. E é recente. Molhou, né? Não dá para saber se são os macaquinhos. Olha lá. Olha aqui que bacaninha. Provavelmente vai ser os macacos ali, olha. Mas está molhado, está difícil de identificar. Só de... Né? Aqui tem bastante. Aqui tem o macaco prego. Aqui tem o bugio. Quem sabe, até chegar lá em cima, né? O nosso trio de saída ali. Quem sabe a gente não encontra com eles, né? É isso aí. Vamos torcer para isso. Está com bastante calor. Vamos lá. Está ventando, né? Então, o galho fica abalangando. Mas, já já, nós vamos mostrar a cachoeira, esse barulho que vocês estão vindo aí, ó. Vamos lá. Olha aí, gente. Que mais uma maravilha. Olha isso aí, ó. Que queda da água impressionante, ó. Muito da hora. É um convite, né? Um calorzão desse. Sei que hoje é domingo, né? O dia de tomar banho foi ontem. Mas, eu vou aceitar o convite e vou lá de novo. E vou entrar debaixo dessa cachoeira aí, gente. Não dá para resistir. Vamos lá, então. Vamos lá. O dia de tomar banho foi ontem. 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 Então, nós vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.